Técnicas de circo, dança e teatro compõem o espetáculo Homens de Solas de Vento, que aborda dois personagens em uma situação de convivência forçada. A peça é a atração do Festival Palco Giratório. Nós conversamos agora com o ator Ricardo Rodrigues. Olá, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo espaço e pela divulgação. Legal. Vocês vão se apresentar em Porto Alegre, mas já fizeram uma gira pelo interior do Estado. Sim. Como está sendo essa gira pelo Rio Grande do Sul? Sim, primeiro que esse projeto é incrível, só ele para possibilitar uma companhia do nosso porte fazer um giro tão grande. A gente está na estrada desde 17 de março. E começamos aqui no Rio Grande do Sul, fizemos já sete cidades, Montenegro, Ijuí, Alegrete, Passo Fundo. E vamos fazer ainda São Leopoldo e Novo Hamburgo no final do mês. Então, quem estiver perto de Porto Alegre, quiser ir nessas cidades, é uma oportunidade. Legal. Vamos falar do enredo, né? Dois estrangeiros se encontram, ficam presos no saguão, com uma comunicação complicada, né? Sim. A história parte daí. É, então, a gênese do trabalho vem do encontro meu e do Bruno, que é francês e está no Brasil já há 13 anos. A gente começou a discutir o que era identidade cultural e para onde isso podia desenvolver, como é o encontro, o relacionamento de pessoas que não se conhecem. E a gente escolheu, então, um aeroporto, um saguão de aeroporto, que é um lugar neutro, lugar nenhum, país nenhum, para a gente colocar esses caras frente a frente, barrados ali por uma situação de documento e tendo que conviver. O que eles têm para conviver, para estar ali, são suas malas, dentro das malas, a identidade deles, muito presente, né? Ali objetos que fazem parte da cultura deles, que faz parte da nossa vida. A gente trouxe muito material verdadeiro para colocar ali em cena, mas de uma forma mitológica, que possa dar a leitura a todos. O espetáculo não tem palavra, a gente não usa o texto. É o todo através de gesto, né? Daí o teatro textual, a gente tem uma dramaturgia, tem uma história para contar, mas é tudo através de palavra, da dança, ou, desculpa, de movimento, da dança e do circo. A gente usa muito de técnicas aéreas, esse é um momento aí, onde ele acabou de ser içado, ficou em suspensão. E é ali que eles convivem. Os elementos no palco, todos partem de dentro das malas. Como funciona isso? É. O palco está vazio, a gente entra com essas malas como se estivesse passando mesmo numa esteja, numa alfândega. Depois delas penduradas e de que ficar claro que é ali que eles vão passar um bom tempo, eles começam pouco a pouco a tirar esses objetos que identificam aí a curiosidade de cada um. Olha lá, um trapézio que na verdade é uma Teresa de camisas, com uma vassoura, uma rede. Olha só. E que é uma transcodificação das técnicas circenses, né? Na verdade são dois trapézios ali, um trapézio que a gente usa muito dessa técnica para ocupar esse espaço. Um cabide, um casaco, enfim. Sim. Agora, a pesquisa de vocês, com todas essas técnicas, vocês vieram desenvolvendo em outras peças, acabam chegando nessa. Para a montagem, especificamente, da peça que vocês estão apresentando aqui, parte da técnica, da ideia e aí surge um assunto, né? Ou vocês já partiram desse assunto? Como foi então para montar? Certo. Hoje a companhia já tem quatro trabalhos em repertório e um tema recorrente é a viagem. O Homens de Solas de Vento é o primeiro trabalho e ele nasceu do encontro desses dois artistas, né? Que já vinham com uma formação, eu venho de uma formação teatral, cheguei até o circo, o Bruno vem de uma formação de dança, também chegou no circo e o circo é a principal ferramenta para a gente contar uma história dentro de um contexto teatral. Então a gente começou a trazer essas ferramentas muito presentes na nossa formação, para contar a história, a mudança, a transformação de um objeto cotidiano em outra coisa que ele pode ser, enfim, imaginá-lo de outras formas, a mudança, a ocupação de um aparelho circense por um personagem. Isso, a gente tem uma série de números de circo onde o personagem vem antes. Ele sobe no trapézio para fazer algo, mas o importante é a história dele ali, né? O trapézio é o coadjuvante, é muito presente, mas tem um personagem na frente, não tem a virtuose na frente, né? É preciso dela para estar naquele aparelho, mas ela não está em primeiro plano. Legal. Bom, essa peça estreou em 2007, vocês estão rodando com o palco giratório. Outras peças também, como está o trabalho da companhia, vocês estão dedicados agora a essa montagem? Agora, nesse período, sim, o ano de 2014 é todo focado para o Homem de Solas e de Vento. Dos quatro trabalhos em repertório, tem um infantil que circula muito, que é uma adaptação da Volta ao Mundo em 80 Dias. Também a gente usa uma cama, originalmente é uma cama de ferro recortada em cinco partes, e dela a gente segue a trajetória do Júlio Verne, fazendo lá o trem, o barco, o elefante, e todos os transportes que o livro pede. Tá aí. Legal, obrigado pela presença aqui. Bem-vindo ao Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, né? Vocês estão rodando. Lembrando aqui que Homens de Solas e de Vento, hoje tem apresentação a partir das oito horas da noite na Casa de Cultura, Tony Petzold, ali na Avenida Cristóvão Colombo, número 400, em Porto Alegre. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Valeu. E nesta terça e quarta-feira tem sessões malditas na Casa de Teatro de Porto Alegre. O ator Rodolfo Lima apresenta textos de Marcelino Freire. Eles, os textos todos reunidos no espetáculo Bicha Oca. Bafão Mona, era feriado de 7 de setembro, o povo passou do calhado, barracas, catracas, e eu ali me sentindo a dona do bofe. Com sessões às 11h30 da noite e impróprias para menores de 18 anos, o ator paulista Rodolfo Lima apresenta As Memórias do Seu ao Seu. O texto é baseado em contos homoeróticos do escritor pernambucano Marcelino Freire. Eu já tinha lido os livros do Marcelino Freire e eu tinha me aproximado de um conto chamado A Volta da Carmen Miranda, que eu adaptei para esse trabalho. Eu chamei o Marcelino para assistir uma encenação onde eu teatralizava esse texto, ele viu o meu trabalho lá e eu falei para ele que eu tinha muito desejo de montar uma peça só com os textos dele. Ele deu carta branca, porque ele tinha gostado da forma como eu tinha falado os textos dele, e aí eu fiz uma reunião de quatro textos de conteúdo homoerótico do Marcelino. Fiz uma adaptação. Quando eu mostrei a adaptação para o Marcelino, ele aprovou, e ele falou, eu acho que vou te dar um texto curtinho para você fechar o seu monólogo. Então, na verdade, A Bicha Oca é uma adaptação de cinco textos do Marcelino, quatro publicados em livros e um inédito. A gente ia tomar banho no Ribeirão, mergulhar no açude, loto de caranguejo. A gente jogava muito futebol. Era só o molecada de tato deixar o atacante passar. Eu tenho, ao todo, cinco trabalhos. Todos eles são adaptações de obras literárias. Então, o texto, ele vem um textão blocado, e na feitura, nos ensaios, eu vou descobrindo coisas. Então, por exemplo, na Bicha Oca tem uma cena bem famosa, que é uma cena que eu vou chupar uma laranja, por exemplo. Isso nasceu de um improviso. A cena da vela, que eu fico com a vela próximo do rosto, também é uma cena que veio de uma ideia que eu tive. Então, A Bicha Oca é um trabalho proibido para menores de 18 anos, por exemplo, porque vai ter uma cena de nudez. A própria nudez, por exemplo, é uma sugestão do próprio Marcelino, que achava que no universo desse homossexual envelhecido, carente, solitário, cabia a imagem desse companheiro, digamos assim, no aparecer para ele no final da peça. A peça estreou em São Paulo, em 2009, e já rodou por diversas cidades brasileiras. O trabalho, ele é intimista, ele é para maiores de 18 anos, ele é praticamente uma conversa entre o personagem e o público, não tem interação, embora haja um momento que o personagem se aproxima do público. E ele é rústico no sentido de não ter muito aterfato, não tem um cenário muito cheio de objetos, não tem uma luz muito rebuscada. No original do trabalho, ele era apresentado numa cozinha, em São Paulo. E aí, conforme o trabalho foi andando, eu fui adaptando ele para o teatro. Mas, basicamente, é uma mesa, como essa aqui, e dois banquinhos. Não aconteceu nada aquele dia. Você acredita? Eu não sei. Ele estava cheio de não me toques, eu não me toquei. Eu amarei. E a Estação Cultura de hoje termina aqui com uma última dica. Hoje tem show do instrumental Pico Mã, do flautista e aniversariante do dia, Teixo Cabral. Será a partir das 8h30 da noite, no Bar Cuco, na Cidade Baixa. Nós nos despedimos com mais uma atração do Canoas Tango, a cantora Adriana Varela. Nós voltamos amanhã, aqui pela televisão pública. Tchau, até mais.